Música Basta de moeiro que hoje eu quero apaiar irmão Quero lavar as mágoas que eu tenho guardadas no coração Meu amor soube, 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 soube Coração que vive vazio Quero que meu amor soube, 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 soube Coração que vive vazio Cadê seu calor, tá meu coração que vive vazio Basta de moeiro que hoje eu quero apaiar irmão Quero lavar as mágoas que eu tenho guardadas no coração Basta de moeiro que hoje eu quero apaiar irmão Quero lavar as mágoas que eu tenho guardadas no coração Basta de moeiro que hoje eu quero apaiar irmão Quero lavar as mágoas que eu tenho guardadas no coração Basta de moeiro que hoje eu quero apaiar irmão Quero lavar as mágoas que eu tenho guardadas no coração Basta de moeiro que hoje eu quero apaiar irmão Quero lavar as mágoas que eu tenho guardadas no coração A CIDADE NO BRASIL Se eu sou brasileiro e a restaura é a tua casa Só para saber se tua saudade é igual a minha Se eu sou brasileiro e a restaura é a tua casa Só para saber se tua saudade é igual a minha Papo de moeiro que hoje eu quero apanhar Quero abraçar, abraçar, cada um com a sua Papo de moeiro que hoje eu quero apanhar Minho Navarra com água que טade no coração Porque meu amor soube em eurocântico, cê vendido na doito é um antigo Traz e seu calor na meu coração, que vive vazio Minho apanharia com água que boxe no coração, que vive vazio Traz e seu calor na meu coração, que vive vazio Papo de moeiro que hoje eu quero apanhar Quero abraçar, 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 abraçar Acha de morrer o que eu já quero apagar a limão Quero levar para as mágoas, tem que levar nada no coração Valeu!